DJ Patrick R É o chefe da putaria, né, porra? É ele mesmo, DJ Miller Ela sai lá da zona, chuna, goma do Patrick e brota Vai tomar do copão, vai droppa da bala rosa Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar no pau na joia Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar no pau na joia É o chefe da putaria, né, porra? É ele mesmo, DJ Miller Joga, 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 joga Ela sai lá da zona, chura, goma do Patrick e brota Vai tomar do copão, vai dropar da bala rosa Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar no pau Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau